Posto saúde guiso e posto no município, menos profissional saúde, dificulta o atendimento para a cidade ou seja? Responsável posto saúde guiso, nona Laura Ecoateta, em cada loron, paciente é barra, mas que é o tratamento saúde e posto saúde, mas bem, e é de pessoal saúde ida, não dificulta o atendimento para a paciente, seja também o governo, ou coloca pessoal saúde balum, mas que apoio serviço e posto saúde, onde asistencia saúde para a paciente será. Agora, contratu para tiona, serakah internato, desde para tiona, serakah, agora serakah, agora, o mesmo, continuar. As persiduado dotor, enfermero, saúde publia, sebele, pertencena, sebe suku guiso, ginaldo british, fuso, ban ministero saudi, ata desetakatan medico, banhe posto saudi guiso, ata unende, bele, fatendimento saudi, ba, comunidade, hodiak. Então, enfermero, contrato, dezembro, 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 e, graças a Deus, se partiremos, o contrato continuou, na parte, não é isso, não é? Então, se preocupa-se um pouco, se tem enfermero lá, e há doutormos lá, e agora partiram-se. Ah, partiram-se, quando a comunidade, eleva o contrato, a ministra, o contrato, eleva o contato, O responsável é o posto de saúde, Guizu, não está em parte de ida. Não está em cada um paciente, não está em tratamento de saúde, não está em todo o nul. Não está em Santos, não está em parte dele.